Fala Cambada Olha como nós Que desgrana é essa meu filho Bicho é bruto Mano, a gente vai fazer o rolê noturno hoje Tenerê Twist Cambaxirra XRE Tornado Lander Flander Faze E Tenerê Mano, esse aqui é o nosso novo quadro Vai ser rolê noturno Rolê do pânico, velho Tô com essa equipe aqui hoje Hoje a gente vai desbravar ali O ginado que tá em obra Rolê noturno Que a gente vai fazer lá, moleque Então, desde já Seja bem-vindo Ainda tô rouco Cambaxirra tá bruta aqui E... Vamos que vamos, moleque Vamos lá ver como é que ela... Tem gente que fala que é abandonado Tem gente que fala que é assombrado Se for assombrado, meu filho Vai ter que sair tudo agora Já? Então bora Vamos que vamos, moleque Vem com a gente Que a gente vai entrar lá, moleque Teve uns que não quiseram vir Porque falaram que é mal assombrado Que é isso, que é aquilo, entendeu? E a gente vai conferir Se realmente é mal assombrado Se não é, moleque Eu tô com medo Ai, Jesus Vamos que vamos, moleque Vamos que vamos Fala, Cambara Beleza? Eu sou o Jonathan Sou de Brasília Quero mandar um salve pra todo mundo do canal Do Jonathan Thor Eu também tenho o canal no YouTube Jonathan Dubral Se inscreve lá Dá uma força lá pra nós Nós gravamos um vídeo de bike Beleza? É nóis, tamo junto É, pessoal Tamo chegando aqui É um pouquinho aqui Deslocado a cidade Mano, na moral Tô meio escaldado, velho A verdade é Só tô com medo Caraca, tio Mano, aqui é um estádio Que tão construindo, tá ligado? Vamos entrar Ei Bora indo, bora indo Mano do céu Choveu, mano? Tá, vai aqui, ó Mano Ai, Jesus Tá escuro, moleque Tá escuro Muito escuro Não sei se dá pra vocês verem aí Vamos ver aqui Eu trouxe uma lanterninha aqui, tá ligado? Tôxe uma lanterninha aqui de mão Bora não entrar aqui do lado Pra enrodear ele aqui Pra ver como é que é Cara Mano, é muito escuro Mano, é muito escuro, velho E a gente vai entrar lá dentro, mano Bora ver aqui por baixo Aqui Como eu falei Aqui é um estádio, mano Então tem arquibancada ali A gente não sabe se mora a gente aqui Se não mora Rapaz E aí Será que dá pra entrar, bicho? Será que vai ter passagem ali, mano? Será que vai ter passagem ali pra gente entrar? De moto Meio escuro? Rapaz Já tá sendo meio escuro aí, velho Meio escuro? É Eu sei que não vai dar na foto aí não Tá escuro O cara tava falando que é mal assombrado aqui, moleque A gente preocupado e o outro mijando ali, ó Eita caramba, mano Deixa os caras ouvindo, mano Tô com medo Entrada é por aqui mesmo ou é por lá? Eu vim de dia, mano Mas agora é de noite É por aqui? Então bora Tá puxando? Ah, caramba É, vamo lá, moleque Mano, será que eu vim aqui de dia, tá ligado? Desgrama, moleque Moço, mano Aqui não tem nada Como é que entra por aqui, mano? Aqui é a parte de baixo Tu é doido Não tem nada, moleque Aqui é a parte de baixo Tá ligado, galera? Lugar abandonado, moleque Abandonado mesmo Ali, aqui é os vestiários, mano Tá ligado? Não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó É o vestiário ali, ó Ó, o vestiário bem aqui, ó Ó o outro doido Isso é doido Mano, do céu Ei, bora entrar lá, mano Ei, bora entrar Ei Entrar por lá, ó Porque aqui é o campo, tá ligado? Mas no campo não vai ter nada, pô Ei, bora subir lá pra arquibancada lá, pô Bora subir pra arquibancada Pra gente ver lá dentro Bora lá dentro ver como é que é lá dentro Meu Deus Mano, tá só a lama, tá ligado? Ali que é o bizu, mano É que eu quero entrar lá dentro, entendeu? Eita O lugar abandonado assim é sinistro, moleque Ó Porque a gente não sabe que tem gente morando aí, entendeu? Cada vez pode ter um cara de rua morando aí e tal Sei lá, né? Lugar sem recuar da cidade assim, mano Geralmente os caras Podem se esconder, né? Mas o negócio todo tem o pessoal falando que tem visagem aqui, mano É por aqui, é? 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 Eita, mano, mora entrar Ei, bicho Olha esse farol aí, moleque Olha o farol da Tenerê ali Desgramo Liga aí, mano É por aqui mesmo, né? Onde é a entrada? É por aqui Ah, não vou não, ó Eita Deu um banho de areia Deu um banho de areia Mano do céu Que negócio todo Dá medo ao mesmo tempo, moleque Eita Mano, esse lugar, moleque Que os caras saem Sai metendo a cara, moleque Tu é doido, meu filho Olha aí, aqui é a trave já, ó Olha aí, galera Se eu ajudar pra vocês verem aí, ó Mano, tu é doido Olha esse farol aí, meu Deus Cara na posição de sair voado, moleque Bora pé, bora Deixa a chave aí logo no esquema Não, bora pé pra lá, ó Bora pé pra gente ir até lá, ó Bora lá Não, eu vou esperar aqui Vai esperar aqui, é? Não, mano, bora lá Eu vou esperar aqui Não, bora pra ver aqui, mano Ah, que bancada lá, ó Mano do céu Ele vai ficar lá sozinho, é? Eu vou ficar aqui Só posicionar a mão E eu tô de ré lá Tá mesmo Olha aí, pessoal Ei, falaram que tem visagem aqui, moleque Lascou Olha, você viu passando aqui? O que, moço? Passou alguma coisa aqui, ó É doido, né? Mas tinha uma base de um metro e meio Hum Tá de história, moço Moço Vai assustar o outro, moço Mano Na boa O negócio aqui é meio Eu tô de boa aqui Porque eu tô com a galera aqui, tá ligado? Mas eu tô sozinho aqui Eu não vim não, moleque Sozinho eu não vinha mesmo Duvido que eu vinha aqui sozinho E aí, mano Tá doido, cara? Esse bicho é doido Rapaz Bora ver aqui de baixo aqui E aqui de baixo aqui E aí, galera É o seguinte Eu vou dar um susto neles Eu vou sair correndo Eu vou sair voado, tá ligado? Eu vou fingir que vi alguma coisa aqui Mano Só vai ver os caras voado, correndo O que tu acha? Mano, mas é muito sinistro aqui, moleque Tu é doido É bom chegar perto deles aqui Depois eu vou dar um jeito de sair correndo Eu tava ali debaixo Eu tava ali debaixo É doido, é árvore Apareceu ali Hum Cadê ele? Ó, tem umas coisas ali Ele escreve coisas ali, ó Aqui só entra quem tem a chave Hum Não é não, mano Bora ver aqui, mano Aqui só entra quem tem a chave Você tem a chave, Carol Rapaz Eu já tava com medo Já negócio de chave, moço Rapaz Oi É né Mano Mano Eu vou sair voado Ei Ei, bicho Ei, vocês estão rindo Estão rindo Estão rindo porque tava uma galera aqui Se tivesse pouquinho Já tá se cagando Eu ia ser o primeiro Tão lá, ó Rapaz Esse farol é bom, hein É galera Vou sair voado Você tem a chave, Carol O cara botou com medo aí, ó O cara botou lá debaixo Só vê isso aqui, ó Aqui só entra quem tem a chave Já fiquei logo borrado É E aí, mano Bora sair fora aí Tem até os carros E aí, mano E aí, vou sair fora Bora, moleque Falei embora Vem ali em cima Deus me livre Não aguento não, moço Tu é doida Tu é louco, hein E aí, galera Ei, ei, ei Bora descer aí Chega e a gente sai correndo Bora sair correndo Não, mas vai sair correndo Não, eu vou sair Não, eu vou passar por eles correndo Bora, mano Avisagem Bora sair fora Bora fazer eles correm Ei, mano 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 Ei, mano, tinha gostado Berto, hein Eu vou sair fora Eu tô doente, mano E aí, bora E aí, bora, bora, bora Puxa aí Vai, vai, vai Pegou não? Vai, vai Cheio de lodo aqui, mano Bora, bicho Bora, moleque Ué, doce Não nasci pra isso não, nasci pra ficar no claro, moleque Ué, louco, mano Mano, mesmo entrando com a galera assim, tá ligado Dá medo, moleque Ah, escuro demais, mano Vai fora, você é louco Meu amigo Não é louco, mano Nossa do céu Mano, que loucura, mano Caraca, velho Olhando o pânico, moleque Nossa, olhando o pânico vai ser assim, mano Sempre pro lugar, assim, lugar deserto A noite, moleque, a noite Pra ver esses suspensinhos pra vocês Mano, meu Deus do céu E desde já, desde o canal aberto é pra vocês Deixar dica pra gente O lugar que a gente possa sair, tá ligado A gente veio aqui porque ele falou que era mal-assombrado Tinha visagem e tal Mas não tinha, graça da Deus Pelo menos na guarda não tinha, né Vamos que vamos Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri